Música O governo do Timor-Leste é muito coelhido, se for apoio à comunidade e à área rural. Terça-feira, o governo do Banco do Desenvolvimento Asiático para o encontro de colega com o projeto Resilência Rural no projeto refere-se e foca-lheu para o assunto climática fornece bemos para a comunidade, no hadia comunidade Nya Moris e a área rural. Então, nós estamos muito honra de convivir o vice-primeiro. Eu agradeço, agradeço a TBS e a bem-vindo para o senhor Sr. Primeiro-Ministro e a EDB. O projeto de encontro hoje, a consultação e coordenação para o projeto de apoio à área rural. O projeto Nya Nara, Rural Resilência and Livelihood Improvement Projects, o projeto iranense cobre o assunto mudança climática, o assunto Hadia Moris, comunidade NBL e a área rural. O nosso apoio é para o nosso programa de apoio à CELU e a área rural. Além do vice-primeiro-ministro, o ministro de desenvolvimento rural na habitação, Mariano Sanami Sabino, o projeto refere-se e reduz-se o problema que a comunidade enfrenta a área rural. Essa parte do governo está contente, está vendo a discussão de hoje. O meu trabalho tem que estar com o desenvolvimento rural, o ministro foi unido, depois de 20 anos, está com a área também. As áreas rurais continuam a malnutrição, as áreas rurais, e nós, a área, o campo de serviços rurais, nós temos que desenvolver sempre valor, mas eu estou a dizer. mas isso é potência bem, potência é a raiva, mas isso se dá o que se faz a maioridade. Então, não é uma agência que é uma agência que tem apoio ao desenvolvimento rural, isso me agradece para a ADB, durante o Conan, cê-la sempre suporta, e sempre nós temos apoio a CELU, apoio-nos o Flambo Itam, mas agora dá o Flambo Itam, o Zona na estrada, e agora dá o apoio, o governo vai, o governo vai, 10 até 20 milhões, mas que foca o município Manatuto, também vai ficar no resultado. Depois, no futuro, o governo vai ficar no resultado. O governo é contente, representando o governo, o governo vai ficar no senão Guzmão, o governo vai ficar no senão, depois do governo, e a discussão técnica para operacionalizar o governo, o ministro de Finanças, e a sexta-feira, e o governo vai ficar no novembro, vai ficar no senão, vai ficar no senão, vai ficar no senão, e depois, em janeiro, começar a estar a sua actividade. O projeto vai ficar no senão, vai ficar no senão, o orçamento, tem assunto e tudo ele de governo, o projeto referência, e, se vocêors da município Manatuto, não vai ficar no projeto referência, e tudo o resultado de understood simplesmente, o município Jutu. Muita cobertura, ogo vai, e aí, e aí, e aí,